e agora vamos sair para fazer um pedal dar uma voltinha de bike na rota em xaimel vamos amor vai nos acompanhar nós na estrada olha aí nossos amigos e o luiz salgadinho ai consegue bora se embora Rota 2, hein, Chaimel Olha que show A parada de ônibus E aí, amor Como é que tá a sensação de andar de bicicleta Em Pomerode? Horrível, horrível Melhor é fazer churrasco Olha aqui O Zezinho também vai? Não, o Zezinho vai, mas o Zezinho queria ficar em casa Deixa eu pegar o Zezinho aqui Não, o Zezinho queria ficar em casa Não, não é o Zezinho, não tá com o chapéu pra trás E o Zezinho também pedala? Sim, mas o Zezinho queria ficar em casa Ah, ele queria adiantar o churrasco? Sim, o Zezinho queria ficar Ah, coitadinho Fui obrigada a sair Não queria, eu não queria sair Olha aí, galera Plantação de coqueirinhas Conforme o Rodrigo É plantação de palmito Olha aí que show Olha aí, a perder de vista Lá na frente e mais do outro lado também Que legal Olha aí Gente, chegamos na rua Testo alto Andamos, andamos E agora pegamos outra rua E vamos pegar de asfalto Simbora então Aí, ó Viemos dali, ó Vambora Vambora Rosi filmando Oi, Rosi Oi, Rosi Oi, Rosi Oi, Rosi Oi, Rosi Oi, Rosi O Paulo e o Salgadinho Pedalando na frente Aí Olha aí Vamos fazer uma ultrapassagem perigosa Oi Olha aí Olha aí Vamos fazer uma ultrapassagem Aqui, restaurante Lemki. Olha aí, galera. Aqui é a entrada dos chocolates no Gali. Tem loja e tour. Olha aqui, galera. A subida é bem íngreme. A gente tá empurrando as bikes pra poder chegar. Estamos chegando. A galera já tá cansada aqui, ó. É, amor? Ó. Não era pra andar de bicicleta, não empurrar, né? É, não, não. Me convidaram pra andar de bicicleta, agora tem que empurrar morro acima ainda. Quem consegue, né? É. Tá bom que Deus nos dê sempre saúde pra empurrar uma bicicleta. O nosso deixe preparo físico. As hortências aqui, ó. Nossa, não tem a chance de chamar de um homem, cara. Estamos chegando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que lindo. Olha a árvore de cacau. Não, não tem a chance de chamar de cacau. Vamos lá. E aí Bom dia Estamos passeando aqui pela Rota em Chaimel Tudo muito lindo, muito limpo Pessoas super educadas Muito bom Bom dia A galera está lá na frente Aí pra dentro tem uma loja De bolachas artesanais E agora estamos chegando No armazém que nós estivemos ontem Aqui ó Uma casa totalmente Em Chaimel Olha que show Olha aí gente Ontem à noite eu nem vi essa casa aqui Olha amor Tô chegando Olha aí galera Essa Casa em estilo encha o mel Em Chaimel Isso aqui era um comércio Vamos ver o nome do comércio aqui Olha aí Que legal gente Isso aqui é muito preservado Aqui ó Olha o nome do lugar aqui Só Mitel Ó Aí ó Acho que era uma Agropecuária E o outro lado De bebidas Que show E aqui estamos passando Bem pela igreja Luterana Onde a gente parou Ontem à noite Fizemos umas fotos O que que houve amor Cansou de empurrar Não O que que foi Estou aqui esperando Abrir as portas da igreja Pra poder confessar Meus pecados E assistir uma missa Mas eu acho que vai abrir Só no fim de semana Eu vou ficar aqui esperando Mas aí não vai ter missa Por que que não vai ter missa Só culto Culto É porque essa aqui É uma igreja luterana Mas não tem Jesus Não tem Deus Tem Jesus Ah então vou entrar Vou conversar com Jesus Ah mas está fechada Mas vou esperar ela abrir Mas não está aberta Não Ah fechada Se tivesse aberto Eu queria entrar Vou conversar com Jesus De que ano é essa igreja? Mil oitocentos e oitenta e seis Depois ela foi Restaurada em mil novecentos e sessenta Dois anos depois que eu nasci Olha só Que show né Tá e agora Vou ficar esperando Fica aí que eu vou embora Não, 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 não Me lembrei que eu tenho que fazer churrasco Vamos embora então Tu fica aí até o sábado esperando então Ah o churrasco Vamos embora então Partiu Partiu direto Vamos lá Vamos ver aqui ó O nome da igreja aqui ó Rota do Enchaimel Igreja evangélica luterana de Texto alto Texto alto Texto alto Edificado em mil oitocentos e oitenta e seis Pelos imigrantes plomeranos Em seu entorno foram construídas a escola A sociedade de atiradores Traço e tiro E o comércio Chamado na época de venda Caracterizando assim o núcleo da comunidade de texto alto Viu só que show Cultura Família Espíndola é cultura também Carros de moda Nilo Volkman O autêntico carro de moda Lá embaixo lá ó Gente aqui acabamos a nossa pedalada Cansamos Estamos bem em frente ao camping Nossa casinha tá ali Ali a casa que é a recepção Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.